Vamos lá, vou falar aqui logo com esta moça, rapidinho, qual é o teu nome? Josânia. Josânia, vem pra cá. É filmagem? É isso. Josânia de quê? Rafaela. Muito bem, Josânia e Rafaela. Josânia, você também é empresária aqui na cidade? Isso, eu sou empreendedora aqui no ramo infantil e juvenil. Exato, e influencia, acaba influenciando as pessoas. Acaba influenciando os meus seguidores, isso mesmo. E qual a importância de se conhecer mais a cidade e poder dizer pras pessoas, olha, você já conhece isso, realmente... Isso, principalmente os moradores, nós moramos na cidade e acabamos não conhecendo a história tão profunda, só que a gente escuta falar. Então é muito importante vir ao Memorial da Balaiada, conhecer esse ponto turístico, os outros também que temos na cidade, belíssimos, Veneza, Maria do Rosário, outros pontos turísticos que temos, é muito importante. igrejas históricas, né? E também os turistas de outras cidades que venham até aqui para conhecer mais a nossa cidade. Perfeito. Obrigado, né? Obrigado. A proposta exatamente do Conselho do Turismo, exatamente esta de democratizar ainda mais essas informações. Obrigado.